Mais de 2 milhões e 800 mil brasileiros matriculados no EJA em todo o país. Essa foi a estimativa do Ministério da Educação no ano passado. E a educação para jovens e adultos é uma realidade também aqui na nossa região que hoje soma mais de 3.700 alunos. Mas a questão é, o que leva jovens e adultos que não completaram os estudos a voltar para as salas de aula? Olha só. A gente acompanhou uma noite de trabalhos na Escola Ernesto Toqueto, aqui de Passo Fundo. Por lá, todo o turno da noite é dedicado ao EJA. Aqui na Escola Ernesto Toqueto tem 13 turmas da educação de jovens e adultos. São pelo menos 450 alunos matriculados. Mas no próximo semestre, uma nova turma vai ter que ser aberta, porque a fila de espera já passa dos 300 candidatos. Tem turmas desde a alfabetização até o ensino médio. A Vivian, por exemplo, está na T5. O que seria um oitavo ano no ensino regular. Ela parou de estudar já há algum tempo. E a sua volta para a sala de aula tem motivo. Voltei para o EJA para fazer meu curso de enfermagem. Tenho um objetivo na frente. Outro exemplo é o Ibra. Ele veio do Senegal para trabalhar no Brasil. Por lá, foi graduado em administração e trabalhava no comércio. Por aqui, procurou o EJA como alternativa para aprender sobre o país e se adaptar ao português. Não é difícil, porque lá na minha teoria eu fazia estudar. Nós falamos francês, porque quando eu chegar aqui não é difícil para mim. Eu vou fazer estudar para melhorar, porque eu paro faz tempo. Antes das férias de inverno, os alunos precisaram apresentar o trabalho final do semestre. Dessa vez, o tema escolhido foi passo fundo. E em uma das salas, falaram sobre a UPF. Dinâmicas diferentes para incentivar a continuidade dos estudos. A dinâmica que a gente usa é bem diferente. Você tem que partir de uma coisa bem prática para eles, que tem a ligação com o cotidiano deles. Se isso não fizer sentido para eles, eles não vão conseguir entender. Porque já foi uma coisa que eles já tiveram, de certa forma, um trauma no ensino regular, que eles não conseguiam entender. Bom, agora eu estou conseguindo entender química. E saem gostando e esse é o objetivo que a gente tem. EJA, o grande problema, histórico problema de EJA, é a evasão escolar. Então, a gente busca uma dinâmica um pouquinho diferente para aprender esse aluno, para cativar esse aluno, para tornar ele mais presente e frequente. Para que ele conclua todo o ensino fundamental, o ensino médio, que passa a ser uma exigência cada vez mais frequente das empresas. É um estudante que perdeu a época de estudo própria, a idade própria para o estudo. Então, ele está voltando, ele está buscando uma qualificação para entrar no mercado de trabalho. E muitas vezes, uma qualificação para permanecer no mercado de trabalho. A grande diferença que a escola tem assumido é exatamente oferecer a esse aluno um acompanhamento próximo para que tente, ao menos, conciliar o seu trabalho com o estudo. Mas mais que manter o aluno na escola, essas também são formas de estimular o conhecimento. Coisas que eu não tinha na época que eu estudava capacidade de captar, hoje, uma facilidade imensa, né? Está muito bom.